Olá, sejam bem-vindos para mais um Unirounds. Estou aqui juntamente com Marília e Anaís, vamos discutir os casos interessantes aqui que eu vi, bem bacana, vamos discutir esses casos. Para quem não conhece o Unirounds, é a nossa discussão de casos da Unirádio, então eu sou Thiago Miller, juntamente com parte da equipe das nossas radiologistas aqui. Vamos observar esses casos da tele juntos. Então, tudo bem com vocês, Marília e Anaís? Tudo certo. Então esse é o caso da Marília, uma fêmea castrada de 4 anos, felino sem raça definida. Aumento abdominal de progressão de 14 dias, relata que o paciente entra no cio mesmo castrada. Abalamento abdominal, consistência firme, massa palpável, lado esquerdo, suspeita clínica. Obstrução vesical, síndrome ovário remanescente. Tá, temos mais alguma informação desse caso sim, Mar? Não? Não, pior que não. Não sabe quando que ela foi castrada? Não, não sei se foi recente ou não, mais nada. Opa, então tá aqui a imagem que choca, né? Choca. Choca muito. Nossa, é uma... Meu, gigante. Eu não sei se eu já vi uma coisa tão grande dentro do abdômen. Nessa lateral não sei se é bexiga, se é rim, se é... Parece que tem somando alguma coisa ali, né? Muito doido esse caso. E aqui fica um pouco melhor. Me parece que é o rim direito, né, Mar? Que é maior e o risco grande também. O que que tu acha? Eu achei que era o rim quando eu bati o olho. Mas daí dá pra definir o rim cranial essa estrutura. Essa coisa aqui, né? É, e nos dois lados. No outro parece que dá pra... Ah, no outro também dá. Ali me pareceu o outro rim. Olha só a verdade. E aí eu fiquei, Jesus, que que é isso? É, tem uma sombra bem discretinha aqui e outra coisinha aqui. Aham, parece que eles estão até bonitinhos assim. Ah, e aí? O que que tu pensou? Eu não li o teu lado. Com esse histórico de cio, eu pensei que poderia, sei lá, ser uma massa ou variana, algum branuloma, não sei, algo nesse sentido. E agora essa dilatação de bexiga tão grande, não consegui achar uma explicação, mas me parece um processo obstrutivo ou algo neurogênico, mas muito grande, tá, né? Muito dilatada. Quando eu bati o olho, me gerou dúvida se aquilo ali, na outra lateral, se aquilo ali eram fezes ou podia ser na uretra aquilo ali. Mas me parece que são fezes nessa torção mais caudal ali. Ah, tu acha que isso aqui são fezes? Por fim, eu achei que são fezes, mas eu fiquei em dúvida. Me parece que a uretra tá passando mais embaixo, assim, mas... É, e não poderia ser um granuloma por conta da castração? Poderia também. E aí esse granuloma gerou essa complicação também, que gerou alguma adesão que pode ter complicado? Causando obstrução, né? Pode ser também. Pode ser também, né? Uhum. Não tinha pensado nessa... Até pensei no início, mas por fim achei que não... Porque ele tá tão bem aqui... E a gente não vê mais nada do colo, né? É, não vê nada. E ele tá bem mineralizado, assim, sabe? É, eu pensei que fosse um fecalitozinho, assim, né? Só um respíciozinho de fezes retidas, mas realmente fiquei em dúvida. Tá. Porque eu acho importante considerar essa possibilidade, que pode ser um granuloma. Porque é bem na região onde eles fazem a incisura do coto, né? Sim. A ligadura do coto. E aí pode ter dado alguma adesão ali. Tá? Eu acho que... Causou problema no ovário, pode ter causado no coto do útero também. Sim, sim. E do ovário, por que que tu falou? Por causa disso que tá caudar o rim, né? Isso aqui, né? É, eu pensei principalmente em ovário ou algo X de mesentério. Porque o rim me pareceu ok, assim, deu pra definir ele até um pouco deslocado, cranial. Tá quase no mesmo nível do direito. Interessante. E o baço dá pra definir a porção dele ali, parece normal também. Não parece ter uma comunicação com essa área. É, eu não sei se com a dilatação de bexiga, nesse grau, se eu não esperaria ver uma repercussão renal maior, né? Ah, com certeza. Quando eu bati o olho, eu já tava escrevendo, né? Hidronefrose, mas... Daí depois eu vi o rinzinho ali. Pois é, mas com a bexiga desse tamanho é um sistema hidráulico, né? Encheu um balão... O outro vai encher, é. Eu esperaria ver o rim bem grande também. Então, não sei se não pode ser uma massa ovariana mesmo. Tem que fazer um ultrassom pra ver. Uhum. Legal, vamos ver... Tem curioso esse caso. É. Radiografias ortogonais de abdômen foram realizadas. lateral, direita e esquerda dentro do dorsal. Importante dilatação da bexiga urinária por conteúdo fluido, homogêneo, aparante de dilatação da uretra. Área ovalada, de radioopacidade, se esses molhos no abdômen médio à esquerda, caudalmente é silveterrenal. Esquerda e sofrendo efeito de soma bexiga urinária. Importante deslocamento cranial de alças intestinais e do rim esquerdo. Área amorfa, de radioopacidade mista, tendendo a mineral no abdômen caudal, em topografia de colo descendente, provavelmente conteúdo fecal. É, ali eu já sabotei isso. Aqui que eu tiraria. É um diferencial, mas... É. Ele tem uma aparência de até... Tá esquisito, né? De necrosis de gordura, mas pode ser um granuloma, né? Uhum. Siluetas renais, hepáticas e esplênicas com radioopacidade, dimensões de topografias habituais, abelamento abdominal. Esticulações OK e o resto tá OK de estrutura musculosquelética. Conclusão. Grave retenção urinária. Processo obstrutivo é um diagnóstico diferencial. Então, aqui... Fala massa de tecidos moles no abdômen médio. Beleza. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Então, aqui, irmã, considerar uma sugestão. Possibilidade de adesão uretral secundária à granuloma. O abscesso não teria tanto essa organização. Segundária à granuloma em região de... Cotuterino? Cotuterino, mas eu queria falar da ligadura do cotuterino. Como é que a ligadura pode ser usada, né? É um termo, acho. Ligadura de cotuterino. Acho que é. Tá, eu acho interessante falar isso aí. Uma complicação. Massa de tecidos moles que a gente não sabe o que que é, né? Pode ser uma massa no ovário também. Ou até um granuloma. Vai que esse gato tem uma reação ao fio. Pode ser um círculo. Exuberante, né? Sugere ultrassinografia abdominal, com complementação na avaliação do mesentério, tratorinário e reprodutor. Acho que é isso aí. A minha sugestão é tentar entender a causa disso tudo e talvez a causa seja aquele negocinho ali. Sim. Porque eu considerei que era colo, mas pode mesmo ser um granulomínio ali, né? É, tem um artigo bem interessante, que é tratamento e resolução, né? Os resultados de injúrias ureterais depois da ovário-histerectomia e as complicações em cães e gatos. Eu tava dando uma lida nisso, porque eu achei que seria uma hidronefrose, olhando rápido o teu caso. Mas, procurando isso, eu também vi algumas complicações secundárias à formação de adesão e granulomas nessa região de ligadura. Então, faz mais sentido pensar nisso também. Eu tinha pensado em granuloma de coto do ovário, mas faz muito sentido ser o do útero causando essa obstrução vesical ali, né? Beleza. Vamos ver se a gente tem um feedback deles, porque provavelmente eles fizeram o ultrassom e a láparo nesse paciente. Provavelmente, é. Assim, uma massa desse tamanho, a láparo, ela vai chegar, né? Tem que chegar na láparo um momento ou outro, provavelmente, né? Sim, muito grande, né? Ainda mais com esse histórico. Show de bola! Anaís, algum comentário? Não, acho que é isso mesmo. Eu também pensaria em conteúdo fecal daquela imagem lá. Acho que é isso. Tem que ter diferencial pra granuloma, né? Pode ter formado ali. Ele tá bem organizado pra ser... É assim, ó. Ele tá bem organizado pra ser fezes. Eu concordo que sim. Mas aqui, olha só que fezes estranhas. Se ela fosse uma bolota... Sim, tá esquisita. Só uma bolinha ali. Não dá pra ver que não colam nem antes nem depois, né? É. Isso que tá complicando mais a vida. Se o gato defecasse um negócio desse na minha frente, eu falei... Ih, cara, não tá muito bem, não. É só uma bolinha. Mas eu concordo que é um diferencial, é um diferencial. Só que pra mim faz muito sentido pensar que, cara, é isso aqui que tá gerando esse problema todo. Faz sentido pra mim. Sim. Não todo, né? Mas... Parte. Essa parte da bexiga, né? É uma fêmea ainda, né? Se... Poderia ser algum plug, alguma coisa, mas é uma fêmea... Coitadinha. Tadinha. Bom, vamos rezar pelo melhor pra ela. Tomara que ela tenha se dado bem nessa história. Sim. Os rins parecem que estão ok. Uma coisa que não tô tão... Tão satisfeito, porque com uma bexigona dessa, eu... Eu pensaria que o rin tivesse um pouco mentado também. Quem enche um balão... Não sei que eles estão reduzidos e tá com piolectasia e parece normal. Pode ser. Também esses rins de tamanho normal, né? Mas deve ter uma piolectasia aí. Com certeza. Deve, deve. Com isso tudo, né? Sim, sim. Beleza, Mar. Show de bola. Vamos ver se a gente tem algum feedback. Vou buscar o feedback desse. Então, aqui vamos pro caso da Anais. É um cão, charpei, macho, idade indefinida. Abdômen sem histórico, prolapso retal. Tá perdendo peso. A suspeita é que ele tem uma obstrução. Eu olho esse raio-x, obstrução pisca pra mim. Isso é um processo obstrutivo. Por quê? Porque eu vejo alças dilatadas e, pra mim, beleza. É um processo obstrutivo. O que que tu achou, Anais? Eu também. Assim, eu não tinha dúvidas, né? Olhei aí essa distribuição de alças também, né? Meio esquisita. O estômago também me pareceu um pouquinho estranho. Eu considerei que poderia ter uma torção parcial. Tem diminuição ali do contraste entre as estruturas abdominais, né? Pensei em uma peritonite. Pode ter um pouquinho de líquido livre também. E um paciente magro, né? Então, também entraria esse diferencial, né? Um paciente magro, a gente tem redução do contraste entre as estruturas abdominais. Tu viu que ele tem uma mineralização de disco aqui. Nada importante, né? E aqui nas caudas também. Só achado. É, cara, não. Pra mim, isso aí... Bicho, tem que abrir. Alguma coisa de errada tem aí. Né? Tem até uma harping turn aqui, quase, ó. Uma curva bem... Duas populações de alça excluindo o colo. O colo tá aqui, beleza. Isso aqui não é colo. Tem uma grande e uma pequena. Sim. Tá, sei lá. Eu falaria que tem que abrir esse cachorro. Dependendo da clínica, fazer um ultrassom antes. Mas com esse gás todo aí, o ultrassom não ia ajudar muito. É. Foi o que tu falou? Vamos ver, então. Bom. Eu comecei com a perda do contraste, né? Entre as estruturas abdominais, sem definição das silhuetas dos rins, fígado, baço. Distensão gástrica moderada, importante com conteúdo gasoso. Sim. Aparente deslocamento cranial do piloro na projeção ventrodorsal. Alças intestinais distendidas por gás e de distribuição anatômica heterogênea. Polo com gás. Coloquei que não se define em corpos estranhos radiopacos no estômago e no intestino. E as outras estruturas ósseas e tecidos moles dentro da normalidade. Eu, só pra deixar bem completo, como eu sou advogado de água aqui. Mineralização de discos. Como é que é mineralização em espanhol? Mineralizar? Mineralização. Não é assim. Mineralização. Z, A, C, I, O, N. Isso aí. Como é que é a coluna? Assim mesmo. Lumbar. Lumbar. Eu adoro aprender espanhol contigo. Lumbar. É tão bonito, né? Ver falar espanhol. Cara, eu adoro essa língua, só que eu não entendo nada. Quando eu fui pra Espanha, parece que eles falam... Sabe aquele áudio do Telegram que tu ouve na velocidade 2? Cara, espanhóis eles só falam assim, velho. Não tem velocidade 1 pra eles. Cara, eu tava na Espanha, eu ia pegar o negócio... Não sei. É muito rápido, cara. Meu, eles andam a 120 por hora, sei lá. Tá, só pra deixar bem completo. Eu... Acho que é isso aí. Foco é... Perda de contraste intraabdominal, tem dilatação das alças. O que que isso quer dizer? Eu não cheguei no teu diagnóstico, mas eu já vou dar uma prévia aqui do que que eu acho que tem, que seria importante nesse caso. Dilatação das alças intestinais e do estômago com aparência estranha. Uma torção, como tu falou, tem que ser considerada. E um processo obstrutivo intestinal. Com relação ao... A perda de contraste, pode ser pela condição corporal do paciente, mas a infusão não pode ser descartada. Eu acho sempre importante colocar isso. Então, vamos ver o que tu escreveu. Achados radiográficos sugerem ou podem sugerir, né? Desculpa. Achados radiográficos podem sugerir processo obstrutivo gastrointestinal, certo? Certo. Possíveis causas incluem corpo estranho e radiotransparente, estômago ou intestino. Intercepção intestinal e torção gástrica parcial também devem ser consideradas. A ultrassinografia abdominal e a laparotomia exploratória são indicadas para o auxílio diagnóstico. Perfeito. A perda do contraste abdominal pode estar associada à acite peritonite ou à condição corporal do paciente. Ótimo. Ótimo. E aí, o que que tu soube desse caso aí? Então, né? Ele foi para a laparotomia e não encontraram nada. Nem torção, nem discepção, nem corpo estranho, não tinha nada, né? Nem sugestivo de que, sei lá, tem aquelas intussucepções que se desfazem, né? Mas nem sinais disso, que às vezes fica uma areazinha ali, né? Que indica que ali teve discepção, né? Nada, nada de nada. Nem líquido livre, nem peritonite, né? Mas não tinha nada. Nada. E ele fez ultrassom, né? Ele fez ultrassom e no ultrassom também tinha sinais de... Foi antes do raio-x, né? Se eu não me engano. Também tinha sinais de processo obstrutivo. Tá, como que vocês explicam isso? Então, aqui, ó. A explicação é essa, ao meu ver. Radiograficamente, a gente tem sinais de processo obstrutivo, não tem? A gente não tá viajando na manéia. E a ultrassomografia, a radiografia, tem uma aparência... No caso de intercepção, por exemplo, existe, ó. Aqui tem... Deixa eu pegar onde ela cita. A resolução espontânea. Calma aí. Então, esse é um artigo sobre diagnóstico, tratamento. É bem recente. Em 2020 foi publicado, tá? Uma revista legal. E ele fala que a resolução espontânea pode acontecer, né? Então, eu acho que aconteceu isso. Tá, não tinha nenhum sinal na láparo. Mas, às vezes, não deu tempo de fazer, né? Então, ele cita nesse artigo, os artigos que já falaram da resolução espontânea, né? E... Então, assim, pode acontecer. Eu já peguei alguns casos de resolução espontânea. Quer ver, ó? Ele cita aqui, ó. Espontâneos. Bom, a redução espontânea já foi reportada em cães, tá? Então, tem um artigo lá de dois mil e... Acho que é dois mil e oito. Que ele fala sobre isso. Vinte e um aqui. Que é o de Patsikas. É em dois mil e oito, ó. Redução espontânea da intercepção em cinco cães. No Javman. No Jarra. Então, cara, isso acontece, tá? E, às vezes, a gente vai comer bola. O que que acontece? No pré-cirúrgico, né? Ali na fase de indução, MPA e tudo mais, há um relaxamento da musculatura e pode se desfazer. Mas ele tinha sinais de processo obstrutivo. Então, como é que você se sentiu quando tu soube? Eu fiquei bem confortável com o meu laudo, porque tinha sinais muito claros, né? Era muito evidente. Eu não acho que foi um erro. Eu acho que era isso mesmo. E que bom que o cãozinho saiu bem, né? Top. É isso aí. Eu ia te falar porque eu fiquei mal na primeira vez que isso aconteceu comigo. Mas é porque eu era imaturo também. E a equipe também era, de certa forma, imatura. Porque julgaram o diagnóstico sem conhecimento disso. Que existe resolução espontânea. E o cachorro entrou na cirurgia, no meu caso, depois de ter defecado um monte na MPA. Ou seja, ele não tava mais obstruído. Defecou um monte na MPA. Então, algumas coisas que a gente faz quando se depara com isso é repetir o ultrassom logo no pré-cirúrgico. Ver como é que tá a situação, por exemplo. Na MPA, faz o ultrassom. Só pra ir acompanhando. Se possível, lógico. Eu acho que nesse caso não tem todos os sinais pra mandar o paciente pra cirurgia. Então, que bom que tu ficou confortável. Fico feliz com isso. E a explicação é que pode se resolver espontaneamente algumas coisas. É isso. Eu só fiquei bem surpresa, né? Que não tinha nada. Sério. Eu queria estar triste também. Que bom que não tinha nada. A veterinária mandou mensagem com as carinhas assim. Não tinha nada. Aquela assustada, assim. É. Aí a gente manda esse artigo pra ela, os outros artigos aí. Ah, não. Ela falou que ela ficou surpresa também. Mas o cãozinho tava bem. Incrível, né, cara? O que importa no final das contas é isso, né? É isso. O problema foi resolvido, né? O cãozinho tá bem. Ótimo. É. É. Eu já errei vários diagnósticos. Inclusive, eu errei um. Dei uma bola fora na comunidade esses dias. Mas era de um quelone. Eu não tenho muita experiência pra quelone, né? E ainda bem que tinha lá uma doutora que é especialista, que é a Carol Nery, São Paulo, do Zoológico de São Paulo. E ela me ajudou lá naquele caso, né? E isso que é legal da comunidade do RVO, né? Todo mundo se ajuda. Então, o nosso foco sempre é pequenos animais, mas quando aparecem algumas espécies a gente também tenta ajudar, né? E esse quelone aí deu certo. Ainda bem. Pela força da comunidade. Mas eu fiquei bem mal. E quando a gente erra um diagnóstico, é uma parte inerente do nosso trabalho, né? Não tem como fugir disso. Mas a gente tem que ter noção que a primeira coisa é ser humilde, né? A gente pode errar a qualquer momento. Só erra quem faz, quem não faz nunca erra. Não é o caso que a gente tá vendo aqui, mas eu tô falando do meu caso, que eu errei recentemente um diagnóstico. E ter humildade, né, cara? A medicina é tão grande e a gente é tão pequeno. E a gente quer tentar dominar essa arte que ela é quase que indomável. Não é verdade? É verdade. É isso. Obrigado pelos casos de vocês. Adorei os laudos. Adorei os casos. Tomara que os pacientes estejam bem. Tomara que os laudos de vocês tenham ajudado eles também. Tá bom? Brigadão. Ótimo. Obrigada a vocês. Obrigada. Fala que chegou aí. Fala. 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 Tudo bem? Fala. Fala, people. Um abraço. Vou parar de gravar aqui, mas essa conversa continua. Até mais. Fala.